A Amba vai acreditar porque ela quer acreditar. E como vamos fazer pra manter a história? Nós vamos focar em construir a nossa mentira. Desde uma base. O passado. Até o vídeo mandar o coordenador novo, Pedro, vai ser o gerente geral do Jam & Roller. E eu sou assistente pessoal. Eu não ia contar pra ninguém. Eu não queria contar pra ninguém. Mas a verdade é que eu não aguento mais esse segredo. Mas o que aconteceu? Tá, eu vou contar. Preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre nós dois. E do Matheus. Não quer descobrir mais nada? Tenho certeza de que preciso esquecer o Matheus. Eu não me lembro nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu avô, de absolutamente nada. Como é possível que eu não me lembre de nada de verdade? É um mecanismo de defesa contra um fato tão doloroso. Mas então como eu vou fazer? Aos pouquinhos vai poder recuperar e reconstruir sua história. O vídeo não vai investigar como aconteceu o incêndio. O que você tá tentando dizer que eu não entendo? Pessoal, o Roller não tem mais pista.